Olá meus amigos do canal Terra Bonita Oficial, aqui é o Anderson, prazer em ver você aqui no canal, assistir nossos vídeos e hoje eu vou mostrar aqui pra você o imprevisto que aconteceu aqui, tá bom? Então sem perca de tempo, se você ainda não é inscrito no canal, já vai se inscrevendo, deixa aquele like abençoado e vamos lá pro vídeo Então meus amigos, como vocês estão vendo aí, o céu tá bem nublado, choveu a madrugada inteirinha ontem que foi domingo, fez um sol muito bom, mas hoje choveu bastante, hoje que é segunda-feira e tá marcando chuva até quinta-feira, e essa chuva eu não estava esperando e então pra vocês verem como que tá aí, a terra tá bem molhada, choveu muito e vai chover bastante ainda e até eu já tinha feito um vídeo antes do meu projeto Horta no Quintal 2, parte 2 mas esse vídeo vai primeiro do que ele, por causa desse imprevisto que aconteceu, que foi a chuva tá bom? E aí eu tive que plantar algumas mudinhas, as mudinhas que eu tinha aí, que eu tava esperando pra plantar eu já tive que plantar antes, olha pra vocês verem como que tá minha rúcula tá, nem sei se vai sobreviver, né, por causa dessa chuva forte que deu, que também tem meus pés de repolho eu plantei porque, como vai demorar pra mim mexer com a horta agora então eu fiquei com medo de perder essas mudinhas então, é uma coisa que a gente, bom, a gente aprende fazendo é o que? É comprar as mudinhas só na hora que realmente você vai plantar e aqui ó, eu peguei, essa aqui é a terra que eu fiz aquela mistura com pó de rocha e eu não queria que molhasse, aí eu tampei, fiz essa proteção, pus salona velha aí esses pau aí pra tampar, pra que não molhasse a mistura, né, da terra que eu fiz com pó de rocha e... como eu já falei, que eu já fiz um vídeo, né, a parte 2 eu só não coloquei ainda disponível para o público, né e ó, pra vocês verem a sujeira que fez aqui, né caiu bastante folha da árvore, que no caso aqui, essa árvore aqui é a moringa oleífera, né que eu tenho aqui, que é um remédio e... então choveu bastante, fez uma sujeira danada mesmo mas não tem problema, né, a chuva também é boa pra planta, né não tem coisa melhor do que a chuva, né e agora eu vou mostrar pra vocês olha gente, que sujeira que fez, olha e eu tô aí mexendo com a horta, né então, esses pau aí, que você tá vendo aí, ó é... tudo que eu tô trazendo aí pra mexer com a horta esses forros de PVC também, que eu vou usar pra poder fazer a separação dos canteiros, né da horta que eu vou fazer tá aí, então tá uma bagunça danada e quando tá assim, chovendo muito, eu não gosto de mexer eu gosto de trabalhar, mexer ali quando tá o sol, quando tá bem beleza porque mexer agora, tem barro e... não é bom e eu... e também não tem tanta pressa assim também mas eu vou mostrar pra vocês, ó aí, ó, a sujeira que fez aí, ó né e aí, gente, eu tive que transplantar as mudinhas que eu comprei essa aqui é a mudinha de pimenta, ó e eu transplantei porque as folhinhas já começou a amarelar quando você compra ali, deixa passar alguns dias e você não transplanta logo você corre o risco de perder essas mudinhas e como essas mudinhas são baratinhas essas mudinhas é centavos, é... no máximo um real aí então não é cara, então... é... não tem problema, eu... eu plantei aí só pra não perder só pra não perder aí eu também plantei essas mudinhas de alface nesse vaso aqui, onde tá a laranjinha quincã aqui, ó também não sei se vai vingar, né mas só plantei aí só pra... só pra não perder pra tentar, né, não perder depois, quando eu for... aqui também plantei a cebolinha, ó junto com a salsinha, né então, é... eu plantei só pra não perder tá bom, gente? então é isso aí até o próximo vídeo, se Deus permitir Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti